Edmar Rodríguez O seu carinho Diga-as que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Este coração que ainda é seu Diga-as que o meu pranto é covardia E não esqueça que você foi minha um dia Diga-as que já não me quer Negue quem me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada por um beijo seu Negue o seu amor E o seu carinho Diga-as que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Este coração que ainda é teu Diga-as que o meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga-as que já não me quer Negue quem me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada por um beijo seu Diga-as que já não me quer Negue quem me pertenceu Negue quem me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada por um beijo seu Lembro o olhar Lembro o lugar Eu vulto amado Lembro o sorriso E o paraíso Que tive ao teu lado Lembro a saudade Que hoje invade Os dias meus Para o meu mal Lembro afinal Meu triste adeus Só agora no mar Nesta vida Um abraço a vagar Onde está teu olhar Onde está teu olhar Onde está teu sorriso E aquele lugar Eu devia Sorrir Eu devia Para o meu Padecer ocultar Mas diante De tantas lembranças Me ponho a chorar Lembro o olhar Lembro o olhar Lembro o lugar Teu vulto amado Lembro o sorriso E o paraíso E o paraíso Que tive ao teu lado Lembro a saudade Que hoje invade Os dias meus Para o meu mal Lembro afinal Meu triste adeus Só agora no mar Desta vida Um abraço a vagar Onde está teu olhar Onde está teu sorriso E aquele lugar Eu devia Sorrir Eu devia Sorrir Eu devia Sorrir É o Timor Romíguez Cantor do povo Com o melhor das terestas Vamos curtir Quem é que não sofre Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tens um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tens um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Esse alguém que me faz chorar E que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela Será o meu fim Edmar Rodrigues ao vivo O melhor da seresta Abraço especial A todos que curtem Edmar Rodrigues Por todo canto do Brasil Deus, meu Deus Traga pra junto de mim Esse alguém Esse alguém que me faz chorar E que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela Será o meu fim Viver sem ela Será o meu fim Viver sem ela Será o meu fim Ou Viver sem ela Viver sem ela Saber sem ela